Eu sou Esther do Nascimento Kuhn, fiz agora em abril 7.1. Este câncer de mama me apareceu numa autoavaliação, eu mesma detectei. Como que eu conheci o pai? Naquela minha busca, tu apareceu. Aí fiquei escutando, escutando, aí disse assim, será que eu vou precisar? Porque lá na clínica tem a nutricionista também, a oncológica, mas ela apareceu só uma vez, depois desapareceu. Me fez uma entrevista, me entregou umas receitas de suco, de suquinho, coisinha, e nunca mais apareceu. Ah, eu não vou procurar ela. Aí na madrugada eu disse, não, agora eu vou procurar a doutora Brenna. Agora chegou a minha hora. Aí cheguei, fiz isso direitinho e a gente começou a ter um relacionamento. Quando eu terminava a químio, dava uma injeção na barriga. E essa injeção na barriga dava cólica, muitos gases. Aí que me valeu o programa, porque eu pude endireitar todo o meu sistema gástrico. Aí estava assim, toma, buscopan, toma. A caixa está ali fechada, não tomei nunca. Toma aquele, os gases. Ai, não, não vou tomar nada. Comprei para deixar ali. E não tive problema nem. A impunidade abaixo de 1.500 já era ruim, né? A minha estava 4.700, na outra 4.500. Ah, mas eu estou muito bem. Um paladar. Esse aqui da quimioterapia. Esse aqui da perda de peso. Esse aqui foi sobre diarreia. Sobre a diarreia foi muito valioso. Valiosíssimo. Foi um espetáculo. Porque eu estava assim, eu estava comendo tudo bem, alimentação saudável, mas tudo errado. Tudo na hora errada, a quantidade errada. Mas depois que acertou que em um dia e meio já estava bom. E depois agora, esse último, que foi esse aqui, ó. Então já li, já revi. E foi de grande valia para mim. Foi um achado. Um achado. Tudo bem explicadinho. O suporte sempre me respondeu direitinho. É um investimento muito bom. Ainda mais que é por um ano, né? É muito bom o investimento. Olha, foi o preço de pai para filho. Porque tem todo esse amparo, toda essa riqueza aqui, ó. Não tem preço? Vai pagar uma consulta para ver. Cada vez que vai pagar a consulta. Não tem, não tem. Isso aqui não tem preço. Graças a Deus pela tua vida, pelos teus estudos. E que tu pode nos abençoar com esse preço maravilhoso. Então, muito obrigado. O valor está excelente. Estou assim muito feliz. Parabéns. Muito obrigada. Não tem como agradecer, né? Venham para o Paz, quem está fazendo tratamento. Porque vale a pena. Vale muito a pena.